Outro Meu amor de Deus Não vou revanchar esses caras não, mano É, quer ir não? Eu nem gosto de jogar com esse ADR, mano Então valeu, valeu, valeu Vocês estão muito Hakuda Valeu os meninos Hakuda aí É nóis, tamo junto Ninguém gosta de jogar contra ele não, Outro Contra ADR? É, ninguém gosta não Já não gosto também de jogar contra ele Mas ele matou quantos aí nas partidas aí? Ah, nem matou tanto não É só questão de não gostar mesmo, tá ligado? Claro que ele é muito bom, né? É, muito bom O Outro chamou ADR de hacker Chamou de cheatado E não mencionou nem uma vez regedite, tá ligado? Nem uma vez Já foi diretão Já quis atacar o moleque Porque o moleque joga muito E chamou ele de cheatado e hack Só que, ô Outro Eu vou te mandar esse recado, irmão Se você estiver assistindo Se você tem 24 horas pra você pedir desculpa Na sua live pra ADR, tá ligado? Pra você postar no seu stories E marcar ele e pedir desculpa Porque senão você vai tomar um processo, cara Você vai tomar um processo Porque você fica difamando e caluniando Um jogador que joga 16 horas pra ser bom Você tá acostumado a xingar o moleque A ganhar teu hype E tu não sabe nem usar teu hype Como diz a música que o Refel fez pra mim Não adianta ter dinheiro, dólar e hype Se não sabe usar Em vez de você pegar a sua câmera E ensinar a molecada a seguir um caminho certo Você fica incentivando o moleque a falar palavrão A desrespeitar o seu parceiro Então o recado que eu te dou, Utsu Se tiver alguém clipando aqui Eu queria muito que você tivesse, Utsu Eu não tenho o hype que você tem Eu não tenho a quantidade de escrito que você tem Só que você tá levando a molecada pro mau caminho, irmão Fazendo seus reacts Xingando Humilhando os caras Você pode humilhar os meninos Que não tem empresário Que não tem ninguém E agora o ADR Nem o jogador meu você não humilha não, cara Você não humilha não Você quer crescer Nas costas de quem você fica humilhando aí Eu era teu fã, sabe, Utsu Eu gostava pra caralho do teu trabalho, irmão Eu espero que esse vídeo chegue pra você Eu gostava pra caralho do seu trabalho Tanto que eu te mandei Uma mensagem no direct Há muito tempo atrás Dizendo que eu era teu fã Só que a partir daquele vídeo que eu vi ontem, meu irmão Você quer discutir? Discute com alguém do seu tamanho, tá ligado? Me liga, pega Tem o meu Instagram aí Fica à vontade Pra gente trocar uma ideia Agora eu queria chamar um jogador meu de hacker, velho Porque não tem como aqui Assiste, tropa Como que o ADR é hack? Se o ADR joga NFA Liga das estrelas Tem jogo do Samuca aí Narrando o ADR Agora o cara quer desmerecer meu jogador Quer humilhar meu jogador Você não vai fazer isso não, Utsu Aqui, ó A ADR tem o lado dele aqui Entendeu? Pode ficar tranquilo Que você tem 24 horas, irmão Você tem 24 horas pra se retratar E pedir desculpa pra ADR, tá ligado? Porque senão a gente vai resolver isso na justiça E eu te garanto Que eu vou até o final contigo Não me importo Eu vou até o final contigo Pra ganhar um dinheiro seu E pegar o seu dinheiro E fazer doação pra instituição de caridade Da comunidade do Free Fire Porque seria esse teu papel Dar exemplo Não querer humilhar a molecada Eu tenho meus erros Entendeu? Só que são meus erros Eu não culpo ninguém por eles Eu falo as coisas às vezes Eu xingo às vezes no 4x4 Beleza Entre os jogadores Mas você tem uma mania muito grande De chamar teu chat de filha da puta De desgraçado Entendeu? De querer humilhar o teu chat Infelizmente tem um monte de gente Que ri com isso Eu não sei por um motivo Eu não sei que motivo que a galera ri Ri com você Tá ligado? Você tem até uns bordão legal Cansado Não sei o que Até aí beleza Agora eu vi tua live Eu vejo tua live Eu vejo o quanto que você humilha A comunidade do Free Fire Udzu Eu vou ser sincero cara Eu como empresário Você é uma vergonha pro Free Fire Você só faz Rebaixar o nível do Free Fire Tá ligado? Você podia estar usando a audiência que você tem Pra ensinar a molecada A um caminho certo Da oportunidade Pra molecada O quanto que tu ganha de dinheiro hoje Que tu é mercenário O quanto que de dinheiro que tu ganha hoje Tu deveria colocar dentro da comunidade Tá ligado? Montasse uma org sua Fizesse alguma coisa Mas você tá cagando pra qualquer um do Free Fire Como eu sei que você já falou Você já falou Tras pessoas que você tá cagando Você quer saber do dinheiro E das vezes você leva na brincadeira E fala pros outros Ai Eu quero é dinheiro Eu quero é dinheiro Porque no fundo No fundo é isso que tu quer São oito horas Falta quatro minutos pra oito Se ele não se retratar até amanhã Oito horas No Instagram dele Na live dele Eu não falo mais com ele Aí vocês só vão saber a notícia Tá ligado? Sabe por que ele faz isso, tropa? Porque ele faz com um monte de gente E as pessoas ficam oprimidas Porque ele oprime as pessoas Ele mesmo fala que oprime Eu oprimo mesmo Eu oprimo Eu não sei o que Ô Utsu Ô Utsu Você bota medo em Você bota medo em criança, irmão Só te dou esse papo Sai daí Sai daí Você cresceu nas costas da molecada, cara Em vez de você dar valor à molecada Tá ligado? Você cresceu nas costas da molecada do Free Fire Você depende da tua vida Tudo que tu come Tudo que tu vive Tu depende da comunidade do Free Fire Em vez de você enaltecer a comunidade do Free Fire Você quer humilhar Você quer oprimir Só que a galera leva na brincadeira Como leva o Tiringa Que é meu amigo O Tiringa ele é um personagem E ele não fica humilhando os outros Ele fica brincando com um direto Que alguém faz um vídeo e tal Você quer ser o Tiringa do Free Fire Tá ligado? Bacana Mas jogador meu Você não oprime não, irmão Fã meu A galera que curte o meu trabalho A galera que tá comigo Você não oprime não Nem você nem ninguém Pode ser quem for, irmão Pode ser Laude Pode ser Los Grandes Pode ser quem for Jogador meu E fã meu Vocês não oprime não, irmão Outra coisa Faz o que eu faço, irmão Se tu faz alguma coisa pela comunidade Tem um ano Um ano e pouquinho Que eu tô na comunidade E eu só faço investir, ó Injetar Injetar dinheiro na comunidade Entendeu? Agora você não Você pega o dinheiro da comunidade E ainda quer falar mal da comunidade Por trás Que eu sei que você fala Você não é nem homem Pra falar na frente Agora Agora me pede pra provar pra você, Hudson Pra ver se eu não coloco Um monte de coisa que eu tenho sua Sai daí, doidinho Jogador meu Você não mexe não, viu? Tô te dando esse papo, cara Eu queria muito Que você estivesse vendo essa live Entendeu? E se você estiver vendo essa live Ou se alguém levar pra você Essa live aqui, irmão Chama lá no direct Pode vir no meu Discord Eu vou no seu A gente troca ideia Tá ligado? Eu te garanto Que tu vai pedir desculpa Pro ADR Tu vai pedir desculpa Pro ADR Ô irmão A gente vai brigar bastante na justiça Pode ter certeza O cara falou que eu tenho 24 horas Falaram aqui no meu chat Eu tenho 24 horas pra pedir desculpa Pro ADR Se ele vai me processar, mano A desculpa que eu vou pedir pra ele É bala na cabeça dele aqui Meus 500 reais Mas falar que usa alguma coisa É motivo de processo? Não, mano Eu tava Não, a parte que eu falei Caralho, mano Mas se o ADR não Se a parte Se o ADR não Não usasse parado O bicho joga muito, viu, mano? Que o bicho movimenta bem Isso aí ninguém fala Porque já quer arrumar intriga Então é por isso que eu não vou pedir desculpa Eu fico desanimado Não pela questão do Eu não fico desanimado Pela questão do negócio De ah, vou processar Que não sei o que Que isso eu sei Tudo o que os caras querem Eles não querem processar Eles querem outra coisa O que que acontece? Tá, vamos lá Não entendi nem nada Que ele falou aqui Falou que eu chamei o cara de hack Falou que eu chamei de cheatado Bem, mano Quando eu chamo de hack Ou cheatado É... Quando eu chamo de hack Ou cheatado É zoeira, né, mano? Porque o cara não é hack Hacker a gente sabe o que que é É... Ontem Ontes de ontem Quando a gente tava jogando Os caras chegou e falou Bem, não, mano Não gosto de jogar com ADR Ah, por quê? Porque ninguém gosta Ninguém gosta Eu falei também não gosto Aí depois eu fui e falei, né, mano Aí é foda, tal Falei sobre o cenário Que é embaçado Aí eu falei bem assim Não, mano Mas o ADR sabe jogar Olha só Quem tava na live viu Mas o ADR... E isso aqui que ele falou Que eu chamei de hack E cheatado É o cunho dele, tá ligado? É o cunho dele Desse f*** do ego aqui Então, assim É... Falei que ele tem Uma movimentação boa da porra Ele é rápido e tal Tal, tal Noção de jogo boa Isso aí ninguém vê Então, o que que é? Ah, você não sabe usar seu hype Meu hype eu tenho que usar pra quê? Pra ele me pegar e divulgar O Instagram dele, né? Que é isso que ele quer Só que, mano Eu não fico... É... Eu não fico desanimado, né? Pela questão de... Ah, fala que vai processar Não sei o quê Que eu quero que ele vai tomar No cunho dele, tá ligado? Que ele se fuda Esse doidão Eu quero que ele se fuda Toma, vai te fudar muito Pra lá É... Mas eu fico... Por conta do ADR, mano Porque assim O ADR, querendo ou não Ele sabe, tá ligado? Querendo ou não Ele sabe que o cara... É... Que o cara... Ele sabe que o cara Ia fazer isso Com certeza esse cara Deve ter falado alguma coisa com ele E não foi só eu que falei Entendeu? Quem começou falando isso aí? Eu nem sei quem foi Que começou falando, mano Mas depois o Moreno Entrou na cal também E eu falei, mano E aí, Moreno Você joga contra o ADR? Ele falou, não O Moreno jogava com o ADR E não joga contra mais? Tá ligado? E outra E se eu achasse que ele era cheatado Quem disse que ia jogar com ele hoje? Lembrando que esse vídeo Saiu depois que acabou Depois que começou o 4x4 Foi, não Pode chamar os meninos mobile lá Chamar o ADR Não tem problema não E deixei o cara jogar Se ele for cheatado Eu ia jogar onde? Se eu achasse que ele... Eu acho que ele pode sim Usar o regedit Eu acho Não vou negar não Porque parece muito Mas se eu achasse que ele fosse cheatado Eu não ia jogar contra Então é por esse motivo Que eu fico desanimado Porque... É... Todo mundo sabe como eu sou Tá ligado? O ADR Eu já troquei ideia com ele Em cal já Ele sabe muito bem como eu sou Então... Se ele é moleque Tá ligado? É moleque também Eu acho que deve ser... Deve ter pouca idade Então não entende nada Aí vem esse aqui Esse doente aqui Esse retardado E... Tipo assim Quer pagar de... De sabidão O sabedor das leis, né? Então ele pega lá Lá Leva lá Processa lá e...